O mar defuma a dor, essa casa de nosso Senhor Defuma, defuma a dor, essa casa de nosso Senhor Leva pras ondas do mar, o mal que aqui possa estar Leva pras ondas do mar, o mal que aqui possa estar O mar defuma a dor, essa casa de nosso Senhor Defuma, defuma a dor, essa casa de nosso Senhor Leva pras ondas do mar, o mal que aqui possa estar Leva pras ondas do mar, o mal que aqui possa estar